Mais uma composição pra vocês. Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado, mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não. O nosso pouco tempo é tão contado, não tem porque procurar um culpado, vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você, se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar, se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. O nosso pouco tempo é tão contado, não tem porque procurar um culpado, vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você, se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar, se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Deixa ela saber que agora eu vou ficar, se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Nunca mais eu vou voltar, nunca mais eu volto lá, deixa ela saber.